Sabe aquele apartamento de três dormitórios prontinho pra morar no bairro do Tatuapé que você tá querendo comprar? Jó encontrou. É a Aldeia dos Pássaros, é um condomínio fechado, localizado num lugar com 24 mil metros quadrados só de lazer. Já pensou que coisa gostosa? Aqui no bairro do Tatuapé, pertinho do metrô Carrão, tem o Shopping Tatuapé também perto. Shopping chique, tá? Via de acesso Celso Garcia, Rádio Auleste e Marginal Tietê, próximo ao Corinthians. É um condomínio fechado com apartamentos de três dormitórios, sendo uma suíte, sala pra dois ambientes com terraço, tudo isso em 90 metros quadrados, muito bem distribuídos e tem duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem, tá? Um condomínio fechado, nós temos segurança agrávia, tá? 24 horas, temos uma área de lazer completa, tá? Piscina adulta, infantil, solarium, bar, churrasqueiras, quiosques, sauna, temos pista de cooper, pista de skate, temos duas quadras poliesportivas, uma quadra do society de areia, tá? Um lazer completo. O lazer é maravilhoso, é com muito verde, tá gostoso, porque você pode desfrutar andando por um lado e pro outro, com a churrasqueira ali do ladinho, quer dizer, é uma delícia, é tudo que você pediu realmente no apartamento de três dormitórios no bairro do Tatapé. Agora, condições de pagamento, Graciano? Percepcional, tá? 20% de entrada você recebe a chave. Olha que maravilha, com 20% de entrada você já recebe a chave, é muito bom. O saldo, 100 mensais, a partir de R$ 959,00, direto com o incorporador, sem comprovação de renda. E tem presente pra você, fechando nesse final de semana, você vai ter o carpete da sala e dos dormitórios, o carpete de madeira e ainda seis meses grátis de assinatura TVA. Não tá muito bom, não tem que vir pra cá, o apartamento de três dormitórios, prontinho pra morar, é aqui na aldeia dos pássaros, que te atende de domingo a domingo, das nove da manhã até as oito da noite, fica no Lago São José do Maranhão, sem número, a realização é da patrimônio, vendas de rock e associados, e o telefone você fala. 884-0100. Você queria passar mais algum recadinho? É, você recebe o apartamento também com o telefone. Isso é muito bom, isso é aldeia dos pássaros.